33 reclusos foram mortos na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, na Boa Vista, estado de Roraima, no Brasil, na madrugada de sexta-feira. As autoridades locais dizem que não se terá tratado de um mutim. Os reclusos terão sido encontrados já mortos, alguns decapitados. Responsabiliza um dos gangues, o primeiro comando da capital, PCC. O ministro da Justiça brasileiro diz que o caso não tem ligação com o que aconteceu no Amazonas. Alexandre de Moraes fala de um acerto de contas entre detidos. Nesta cadeia, em outubro, uma rebelião entre facções rivais fez 10 mortos. No domingo, um mutim no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, no Amazonas, matou 56 reclusos. Já do Instituto Penal António Trindade fugiram quase duas centenas de presos. 119 continuam a monta.